O quê? Que diabo é? Cadê? É um copo, cara. Ei, minha irmã, que diabo? Liga aqui e vá, minha filha. Eu não sei... É tudo doce. É isso, eu entendi. Por que o quarto... O meu quarto é assim, distante do mundo? Eu vou estar no seu lugar mais reservado. Não, no mínimo de reserva é assim, não. Não, troca de lá, me bota pra cá. Eu achei... Eu achei... Volta, que doidíssimo. Vai, vai, mulher, vai. Me troca de lá, me bota pra cá. Eu vou botar você no meio do mato. Não, me bota no meio do mato, caceta. Me bota... Eu boto no... O que foi, Lucas? Eu bati a cabeça naquele pau. Tem um pau que a pessoa bata a cabeça. Tem que baixar a cabeça. Eu não vou acordar com o açougou-cou-cou, não, né? Me dando boa vida, não, né? Lucas! Como é que liga aqui, meu irmão? Essa coisa. A torneira. A torneira tá com o açougou-cou-cou, não, né? Como é que liga?